Charlie Christensen deixou o emprego, a casa, a família e os amigos, a terra rumo à aldeia, onde fez voluntariado durante meio ano ao serviço de um orfanato. E especialmente para os pobres, 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 as pobres. For example, aux pobres, os pobres, os pobres, os pobres, os pobres, as pobres, as pobres, os pobres. A cidade de casa é uma maja. A cidade de casa é a casa, o maja é a casa. Sim. Sim. A língua. Na ele é o ali o o alimã. Sim. A frena para cá, você que pode falar sobre eles? Sim, eles falam sobre eles, eles falam sobre eles, depois eles falam sobre eles, as vocês falam sobre eles, eles falam sobre eles, E aí E aí E aí E aí A gente vê assim, tem a ser. A gente vê assim, tem a ser que vai ficar. Aí quê? Ah, ah. Aqui tem que ficar vir com esse gato, mas eu tenho um futeixo porque é um futeco. Mas eles podem ter um futeco do magu, mas que vocês vão me convocar no uito. Eu venci olhando. É sim que você tem um futeco, porque eles vão me levar a fazer o que eu fazia. É isso mesmo. A gente não sabe se apagou. Sim, se apagou. A gente não sabe se apagou. Sim. Sim. É isso aí. Eu aprendi a gente. Mas a gente não sabe se apagou. Mas a gente não sabe se apagou. A gente não sabe se apagou. A gente não sabe se apagou. A água, a condição mais crucial para a vida de todas as formas. Todos os organismos vivos precisam para sobreviver. No mundo inteiro, há mais de 780 milhões de pessoas sem acesso a água limpa. Em África, lá pessoas vivam 345 milhões. Cada 21 segundos. Um filho morre de uma doença à água. A todo mundo sabe que há pessoas aqui não têm água limpa. Mas isso não é algo que está tão alto no tempo. Tem sempre mais crises presentadas. Eu acho que se podemos dar as pessoas essa necessidade da água, que é o mundo todo o mundo, se pudermos fazer isso a humanidade, vai ser muito mais fácil para as pessoas se ajudar. Eles vão ter tempo para ter educação. Eles vão ter tempo para desenvolver a sociedade. Então, eu acho que nós temos que começar do fundo e elevar a barriga para fazer um mundo melhor para todos. Nós temos uma escolha. Nós podemos transformar uma olhada, ou nós podemos chegar e fazer algo sobre isso. Jogar para a água pode ser aquela coisa. Meu nome é Charly Uldal Christensen, e eu gostaria de você, de me seguir no meu caminho para a água. A filantropic pilgrimage, a foot de Dança para a Tanzânia, por 18.000 km, por 28 países, por 2,5 anos. A jornada para inspirar. A primeira vez de um movimento, que é feito para combinar a trend de exploração e de se realizações reales, com a noble causa de suplementar o mundo com limão, onde sempre precisamos. Então, eu estava começando no dia 18 de maio, com o meu 27º dia, em meu hotel Esbjerg, em Dança. Música 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 Viu ao guerrero luchando contra si em las fronteras Viu ao banquero fazer de las cuentas sus trincheras Aferrado a cadenas doradas que não quer soltar Levantando imperios e castillos na arena E ele está caminando por água E ele está só caminando por água E ele está só caminando por água E ele está só caminando por água Viu ao guardián fazendo enfrentarse a seus próprios irmãos Estudiantes aprendendo sobre uns por segundas mãos Mismos estudios de sempre que dizem o que deve saber Ansiosos de dirigir desde afuera e sem perder E ele está só caminando por água 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 E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água, por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. Walking for water. Walking for water. E é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água, e é por isso que ele camina por água. E é por isso que ele camina por água. E é impressionante de pessoas. Ele ficou na dimensão, como a fazer do jeito certo, a ser uma pessoa pessoal. Eu sou o melhor personagem possível de mim, então eu estou feliz e orgulhoso de ser um vegetariano. Você está passando pela costal área apenas com o PUSH PUSH. Quais são os desafios sobre proteção? Você não tem medo? Especialmente na cultura como África. Que é totalmente diferente. É muito diferente. Eu ouço muitas histórias horror. Mas eu ainda não tenho experimentado algo muito ruim. Eu estou claro que há um risco. Mas é um risco que eu já sabia que há antes de começar a caminhar. E eu fiz uma escolha para mim. Que essa missão eu vou tomar, não importa o risco. E eu sei que eu vou continuar com isso. Eu fiz uma promessa para as pessoas na cidade. Que eu vou fazer o que eu posso para lhe dar água. E eu sei, deep no meu coração, que esse é o caminho certo para mim. Eu nunca percebi que minha vida faz tanto sentido para o que eu estou fazendo agora. E se isso vai custar minha vida nesse curso, então seja bem. Eu estou prontos para pagar o preço. Eu ainda estou tendo com a diferença. que eu posso sair desse caminho. A jornada em que eu estou passando toda essa camada, 18,000 quilômetros para Tanzânia, é capaz de oferecer muita atenção de mídia. Eu estou aqui agora, por exemplo, e é o mesmo caso em outros países, que eu trouxe todas as mídia internacional. A ideia é usar essa atenção de mídia para empresas, externas, para empresas para ir e sponsor o sistema de água. Porque se nós conseguirmos as empresas para fazer isso, nós conseguirmos as empresas em retorno, e isso é um bom negócio para entrar em uma empresa. E isso é o que eu estou tentando criar. Eu não quero algo para nada, eu quero fazer as empresas para as empresas para gastar mais de marketing, para elevar essa barreira. Eu estou tentando fazer isso para um programa de televisão. Então, eu faço muitos vídeos diferentes todos os dias, como o 1 minuto, mas também o mais longo. Por exemplo, o que eu estava falando sobre o Havar Krishna, eu fiz um filme mais longo para entrevistar eles sobre o seu estilo de vida. Então, eu tento ver se eu posso fazer um programa de televisão para fazer um programa de cultura. Porque se eu posso fazer isso, eu tenho a carta na minha mão, que eu preciso para fazer as empresas. Então, é o plano. Mas é difícil, é muito difícil para ter TV. Minha ideal ideia foi, que quando eu vou fazer isso, eu vou ter um contrário de TV, com a ideia de fazer um programa cultural de TV. Então, cada vez que eu vim para um país, eu vou encontrar uma subcultura e entrevistar eles sobre o seu estilo de vida. para dar o mundo uma ideia de como seus irmãos e irmãs estão vivendo em países. Eu acho que isso seria muito interessante para ver para muitas pessoas na Europa. E não seria muito caro para fazer, porque eu estou fazendo toda a jornada, e eu não preciso pagar o dinheiro para fazer isso. O que eu preciso é apenas a mensagem, que eu posso oferecer as sponsors. Se eu conseguir um programa como esse, então eu posso ir para as empresas externas, e eu posso dizer, olha, tantas pessoas assistem esse programa, e nós temos tantas episódios, então, se você quiser pagar esse sistema de válido para esse válido, então eu vou, talvez, ter um cartão com o PUSH PUSH, com a sua marca, etc. Eu também coloquei alguns vídeos e entrevistas, para que você possa aprender um pouco mais sobre a ideia, o conceito, e a jornada. A jornada de válido para o PUSH 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 PUSH, como possível. E aqui em Malaga, quando eu estava no cidade, eu vi uma grande banda de monstros, que estão passando, cantando e cantando Hare Krishna. Eu já vi os cantos de Hare Krishna, em lugares públicos, mas eu nunca falava com um monte de Krishna, e eu não sabia muito sobre essa cultura de Krishna. Então, quando eu ouvi, que há um templo de Hare Krishna, aqui em Malaga, eu decidi, ir para ver. Então, aqui estamos, na sala de Malaga Krishna Center, e em algumas horas, as pessoas começam a começar a cantar, cantar, dançar, cantar, e cantar, e cantar. E aí, nós vamos olhar para isso, e espero que nós possamos ter alguns dos monstros falando um pouco sobre a cultura. Quando você está iniciado, ou você está aspirando a ser iniciado no movimento de Krishna, nós costumamos cantar o mantra de Hare Krishna. E cada round, é 108 vezes. E isso, nós fazemos a palavra para cantar, cada dia, 16 vezes, 1 round. 1 round. 1 round. 1 round. Então, você, 16 vezes a dia, diz a whole Hare Krishna coisa, 108 vezes? Sim. Wow, que são muitos de Hare Krishna. Sim. 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 O que é a razão por isso? Sim. Porque Hare Krishna, é o nome de Deus, como Deus, ou Yahveh, ou... é um monte de energia, ou um monte de energia, que é, que é, que vem da Deus. A Mantra é um mantra universal, é como um fogo. A Mantra é um homem talks acímo ou algumHebat, se ele diz isso, como crita ou crita ou alguma forma... Se ele diz com aquele amigo, se ele diz esse outro, aí você diz isso aí. E um Правão do sl Greatodasco? Pois se 합니다, porque é mais difícil, porque ela perdia. Se você fizer uma garotação de faz parte muito mais calzioso. ou se você pute o armo com cautela. Oh, let me see. Even se você está muito cautelando, mas o armo está dentro da fire, e se você fizer o armo, então ele vai dar. Chantar significa manter associações com Deus, sempre. Então você tem que adoradamente chantar, Hare Krishna. Isso é transcendental vibration. Just como a radio message, se você manter contacto com a radio message, então você conhece tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo. Assim, esse transcendental sound, Hare Krishna, se você chants, você mantém a conexão com Deus. Tchau. 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 Nós estamos aqui em Drachten, onde eu também moro, em Ruff Riders Clubhouse. Na primeira vez, como eu conheci Ruff Riders, era mais um disco de um rapazão de um rapazão na América, que fez um rapazão muito popular naquele momento, que era o Ruff Riders Anthem. Você viu o rapazão de Ruff Riders sobre o Ruff Riders, e você viu um grupo de bicicletas dirigindo para o New York Central e fazendo stunts na sua bicicleta, como wheelies, stopies e todos os tipos de stunts. E isso é algo que eu realmente gostava, porque eu já era alguém que gostava de bicicletas e caras. E isso é quando eu primeiro sabia sobre Ruff Riders, mas eu não sabia que isso não era um completo estilo de vida, que isso era um clube. Nós somos um clube de bicicletas de motocicletas, mas é muito mais do que a bicicleta de bicicletas. Nós temos uma família em toda a Europa, mas também em toda a América. Nós somos uma organização de Ruff Riders, então nós não conseguimos fazer nada do que o que fazemos. Nós vamos fazer o Ruff Riders, vamos fazer o Riders, vamos fazer o Riders, vamos fazer o Riders, mas tudo legal. Bom, nós estamos aqui agora com o Bullitt. E você é o estado rep de Riders. E o que faz isso? E o que faz isso? Eu não quero dizer que eu sou o líder, mas tudo que acontece em todos os capítulos de Riders, vem através de mim. E quando você recebe o FES, você é muito orgulhoso, porque você ganhou. E não ganhou, mas ganhou. Porque nós somos uma equipe de equipe, e não todos conseguem. Porque nós confiamos um outro, então é uma hora de provar para se conhecer um outro. E você tem que aprender algo sobre o clube. E se você quiser fazer algo, você tem que saber o que você está fazendo. E isso é algo que... Você pode mostrar sua dedicação. Você tem que organizar um evento, um charity, fazer algo para alguém, para mostrar que você está aqui. E se você irá com essa festa para a América, eles vão saber que você é confiável, porque os outros confiarem você e você é parte de algo. Então, nós não damos eles. Você tem que ganhar eles. Isso é muito difícil, certo? Não, isso não é muito difícil. Para nós, isso não é muito difícil. Para nós, você tem que ganhar o coração na verdade, e eu quero dizer, o coração da família da RR, então você pode vir. Quando você te mostrava que você vai fazer algo para alguém, quando você faz isso, nós sabemos que isso é bom. Você tem que gostar de motores, claro. Você tem que fazer motores, motores motores motores, é claro, todas as coisas que fazem isso, mas o mais importante para a RR, é que você tem que ganhar o coração no lugar. Isso para fazer uma imagem. É claro. É verdade. É verdade. É verdade. Eu vou deixar de falar com o coração. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL UUAAA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL How much do you train normally? You train every week. Every? Every week you are training to wrestle. Yes, every day. Yes, every day. But Sunday is my rest day. Yeah rest day. Então, eu senti para relaxar E há muitas pessoas aqui no país que fazem o wrestling É uma grande coisa aqui Porque você não pode ir aqui Se você não pode ir para o wrestling Se você não pode ir para o wrestling Se você não tiver o final, você não pode ir E como é o que é o wrestling? Uma semana, duas semanas, você quer ir para o wrestling Uma semana, você quer ir para o wrestling Me, eu gosto de ir para o wrestling hoje Mas eu quero ir para o wrestling, eu quero ir para o marabu Então, o marabu, ele quer dizer Se você não pode ir para você, se você não pode ir para você O que se você diz não, você não vai para hoje? Ele, meu amigo, meu marabu, me diz Hoje é bom, eu quero ir para o wrestling Mas ele me diz Ah, Amadu, hoje eu não vou ver você Eu não vou ver você Você nunca vai para você, você vai para o próximo Mas eu vou trabalhar para o marabu Porque eu estou trabalhando para o marabu Mas ele é como seu agente Um, seu agente Um, seu agente Um, seu agente Um, seu espirituário Um, você sabe, o wrestling é muito grave É muito, 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 muito É muito, 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 muito E o que ele faz o wrestling Ele tem muitos marabus Ele tem muitos marabus Então, se você não tem um marabu e as coisas para proteger você O outro marabu vai te matar você Sim Mas é só um esporte, não é? Você não quer que os adversos Não, porque você precisa para defender você Então, você quer que seu marabu cast a cursa em seus adversos Sim E isso pode ser perigoso se eles não tiveram a proteção Sim E às vezes eles podem até morrer Sim Você viu isso? Sim 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 Por isso Eu sou isso ºi Sabe? Não se ! Isso dos Quantos sonores que sembrou Se treinando, você tem o que você quer. O que você quer... O que você quer... O que você quer... Você não está feliz? Não. Foi uma desculpa mensagem. Eu gostei do que o passe. Eu gostei do que o passe. Eu tenho grande poder. Eu não posso esperar para passe. Então, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não quero esperar. Eu não tenho nada. O problema é... Ele me disse... Ele quer ir para o seu romance. O romance hoje. Eu não posso ir para o mesmo mundo. E o meu amigo. Não é seguro. Porque o amigo que perdeu ontem. Ele quer a revenge hoje. E o marabou pode apenas proteger você. Sim. Então, você não pode ir... Então, você não pode ganhar dinheiro. Sim. Por que é que você precisa a proteção? Você não pode apenas participar sem a proteção? Porque algumas pessoas gostam de você. Isso não é seguro. Para lutar você? Sim. Algumas pessoas gostam de um homem. Isso não é seguro. Isso é perigoso. Porque as outras pessoas têm marabou. Sim. E eles queriam te matar. Sim. Sim. A Arbeit. Comparência de buscar, na primeira parte xícijida. Obrigado. A boneca. Para 64 xícibu, Emma nós. Você ceci pode demorar eskias. T건har, O senhor está escrito pra cá. Sim. Só está problema. Amém. Ring. 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 Roslyn, Roslyn, Roslynwoslyn. Roslyn, Roslyn. I like toyp-tow-typow-typow-typow-typow. I mike to mixed busyerymass-llywoslyn-typow. millones von Ryo-typ하기 Eu estou sentindo com Abdo e Hadir Oi pessoal Oi Eu sou de Casablanca Eu sou de Morroco E onde estamos indo agora? Vamos visitar a Apoio de Feliz Apoio de Feliz É uma associação para ajudar as pessoas com comida aqui no ramadã Para lhe dar comida para efetar Então eles ajudam as pobres pessoas Nós vamos ajudar a preparar a comida e distribuir para as pessoas com os pobres aqui no Casablanca Como é isso? Isso significa como pessoas? É alas que são as pessoas Então nós podemos fazer a pessoas muito feliz Nós vamos ajudar ao ramadã e ajudar as pessoas com as pessoas É apenas no ramadã? Não, não. É todo ano? É todo ano. Mas no ramadano, nós fazemos fator e fator. O meu café é o seu. Ok. Nós compramos milho, água, joia, gás, salmon, coquinhas morocadas, e sanduíche com cheves, tudo. E depois nós colocamos em bag, e nós começamos a vender. Você compra isso por que dinheiro? Nós recebemos dinheiro da nossa família, ou da social media. Nós recebemos donations da nossa família. Ok. E então alguém tem o trabalho para colar o comida, e alguém tem o trabalho para pegar o comida, e alguém tem o trabalho para pegar o comida? Sim, todo o trabalho. Onde as pessoas escutam sobre isso? Como eles... Nós recebemos social media, Facebook. Muitas das nossas fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Ok. E então você invita todos para se reunir no dia que você faz isso. E você faz isso duas vezes por semana? Sim. Dizem com a saúde. El payment》 E vocêggalawé em todo o número? Só nós olharmos para fazer o momento. Vamos pedir e adorar para receber food como poder. Para dar mais para receber comida, ou fazer fazer aawação. Por teruhan claro. Para servirse para diabetes, ou fazer faqas para não. Umbira para honesto, qual você faz isso? Isso é uma parte da minha religião. É uma religiunda coisa. Para mim? É uma coisa pessoal, é uma coisa pessoal, isso me dá muito, é uma dúvida, mas também me ajuda, quando você se sente que você está fazendo algo, você está wasting seu tempo. Então, todos têm sua própria área de responsabilidade? Sim, sim, nós temos uma matemática, onde a gente tem as cartas, e depois a gente tem as cartas. Então, agora sabemos onde estamos indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Então, você tem que escolher um lugar para dar, porque você tem que encontrar pessoas que merecem nosso comida, não que não merecem nossa comida. Então, você não está só levando a casa para a casa? Não, 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 não é ramadano agora, meu amigo, é ramadano! Mas coisas vão acontecer se você não fizer isso. Muito obrigado! E está terminando! É perfeito! Ele está feliz? Sim! Como você decide quem merece a comida? As pessoas sem casa... As pessoas... As pessoas na rua... Então você pode ver isso em casa? Sim! Eles moram na rua, não tem roupas, não comida, mas eles são muito secos, então nós entendemos que eles realmente precisam... Ou eles estão perto da mosquinha, também, e eles pedem comida. Você pode encontrar isso. Mesmo que você pode encontrar as mães com filhos e coisas assim. É o ponto, meu amigo. Você vai comigo! Estou esperando vocês! Boa sorte! Tudo bem! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música